Um vídeo em que o vereador Ailton Lima de Santo André desabafa, denuncia e humilha os políticos petistas, tornou-se viral na internet. Assista. Eu gostaria que vocês filmassem aqui, vamos ver se depois os covardes aparecem aqui, porque para mim são vereadores covardes. A bancada do PT aqui, excetuando-se o vereador Luiz Alberto, que mostra aqui onde é que eles estão aqui, plenário vazio. Para quem está em casa, começar a compreender se não acompanhou a última sessão ou tentativa de sessão que nós fizemos aqui na última terça-feira, um dos atos mais vergonhosos. Eu já presenciei cenas vergonhosas aqui nessa casa, mas na terça-feira passada houve-se a extrapolação de todos os limites permitidos dentro de uma casa de leis. Conseguiram atropelar aqui regimento interno, boas maneiras, boa conduta, a postura de hombridade, ou seja, trouxeram para cá não militantes, mas trouxeram milicianos. Tem diferença muito grande entre uma coisa e outra. Creio que alguns vereadores ainda vão falar após mim. Existe muita diferença entre militantes e milicianos. O que estava presente aqui na última terça-feira, presidente, eram milicianos aqui. E para completar ainda, fizeram aqui um escárnio público do que deveria ser o zelo para uma casa como essa. Para tudo tem limite. Eu gostaria de começar lendo Uma postagem que eu fiz aqui, e aí quem está em casa, quem assistiu terça-feira, vai saber exatamente o que eu estou falando. A quem não assistiu, com essa leitura minha de uma postagem no Facebook, a gente consegue dar um pouco o tom. Que diz o seguinte, caros amigos, na tarde de ontem, ou seja, terça-feira passada, a Câmara Municipal de Santo André foi palco de mais um espetáculo deprimente. Ao chegarmos para a sessão, encontramos o plenário completamente lotado de pessoas vestidas de vermelho, com camisetas e bandeiras, exaltando o ex-presidente Lula, a presidente reeleita Dilma Rousseff e o PT. Com a desculpa de comemorarem o aniversário do Lula, ocorrido na última segunda-feira, 27 do 10, simplesmente atropelaram muito o nosso regimento interno, levando funcionários comissionados que trabalham em diversos departamentos e autarquias da prefeitura. Levaram também bolo no plenário, tocaram música da Xuxa, ou seja, zombaria e escárnio às nossas custas. Tanto as minhas, que sou também recolhedor de impostos aqui no município, quanto as suas que nos assistem em casa. Os vereadores da base do governo, e aí a gente fez já algumas exceções aqui, uma exceção, com o nosso total silêncio e respeito, em alguns momentos até aplaudimos algumas falas, fizeram todos os discursos de exaltação ao PT, à presidente Dilma e ao Lula. Um deles, o vereador Eduardo Leite, teve a coragem de afrontar a nossa pouca inteligência. Estou me referindo à minha inteligência aqui, que é curta mesmo. Chegando a dizer, olha, alguns voltando. Chegando a dizer que o Lula, olha a piada de mau gosto aqui, é o melhor presidente do planeta de todos os tempos. Isso é zombar, né? Isso é zombar. Isso não é coragem. Isso não é coragem. Alguns podem achar que isso é coragem, isso é escárnio. Isso é tirar sarro com a cara de todo mundo. Uma linguagem mais chula. Bom, só pode estar de brincadeira. Depois de ouvirmos todos os discursos e provocações, respeitando o tempo parlamentar, que os mesmos têm direito, olha aí, é só a gente cutucar, apertar que eles aparecem. E é bom que seja assim. Eu gosto de falar olhando, Eduardo. Já fiz muitos embates com seu pai aí, e nunca fugi, não seria com o filho agora que eu correria. Aliás, no final tem um tratamento para o senhor. Presidente, eu invoco o artigo 94, em nome do Partido Solidariedade, gostaria de continuar fazendo uso da palavra. Ok, vereador. Já me inscrevo para explicações pessoais. O senhor teria 30 segundos para concluir, então o senhor tem 30 segundos, mais 5 minutos. Digo já que me inscrevo para explicações pessoais, não abro mão aí das falas em grande expediente, hoje não tenho acordo. Covardia se paga com coragem. A coragem que nós temos hoje. Aqui, mano a mano, um a um. Não aquela provocação barata com milicianos, foi o termo que eu usei, doutor Eduardo Leite, da turma que vocês trouxeram aqui. Vamos lá. Depois de o parlamentar, olha, depois de ouvirmos todos os discursos e provocações, respeitando o tempo parlamentar, que os mesmos têm direito. Fui o primeiro vereador da oposição a tentar fazer uso da palavra. Os amigos que me acompanham mais de perto, os meus embates na Câmara, sabem que eu não me acovardo a esse tipo de provocação barata. Isso só me estimula a continuar tratando o meu mandato de forma muito mais séria. Ao tentar falar, as grosserias e palavrões contra mim já foram de imediato. Voltou mais um, olha aí que bom. Eu queria que vocês fossem filmando a medida, porque vocês em casa têm a imagem do plenário vazio no início da minha fala, agora vocês já podem perceber que aqui, ao nosso lado esquerdo, já começa aí, está faltando mais. Faltando a professora Beth. Eu também quero me dirigir a ela nessa tarde. A mensagem de conforto para a derrota do marido dela. Vamos lá. Os amigos que me acompanham já sabem que eu não sou de me acovardar. E aí, a esse tipo de provocação, isso só me estimula a continuar tratando o meu mandato de forma ainda muito mais séria. Ao tentar falar, as grosserias e palavrão contra mim já foram de imediato. Confesso aos amigos que isso me deixa mais entusiasmado a defender nossa cidade aqui, no texto. Eu escrevi com letras maiúsculas, entre parênteses aqui. Nossa cidade. Não é deles. É nossa. É de todos nós. É de todo o povo andriense aqui. E de todo o brasileiro que reside aqui. Esperei um pouco o barulho ser contido. Comecei parabenizando a presidente eleita. Só que, eles pensaram que eu não teria coragem de fazer críticas necessárias à campanha de mentiras e ódios e destruição que eles fizeram. Se enganaram redondamente. Assim que terminei os cumprimentos à presidente Dilma, comecei também a cumprimentar o senador Aécio Neves pela brilhante campanha realizada. Bom, não é necessário muito esforço mental para imaginar o que virou essa Câmara aqui. Tumulto generalizado. Encerramos a reunião imediatamente e acabamos com o circo montado por eles. Hoje, foi ontem, até posso rir da situação, mas ontem o clima esquentou muito. Acho que será assim até 2016. Eles estão desesperados. O PT levou uma das maiores surras eleitorais da história em nossa região e, principalmente, na nossa cidade de Santo André. Isso não sou eu quem estou dizendo, vereadores. Público presente, público de casa. Isso é o resultado das urnas da última eleição. Perderam em todas as sessões eleitorais da cidade e continuarão perdendo. Desculpem, aí eu me referi aos amigos do Facebook. Desculpem o texto longo, mas, se vocês me permitem, de vez em quando eu poderei postar informações mais detalhadas, porém, importantes dentro do cenário político da nossa cidade. Abraço a todos e obrigado pela confiança. Bom, esse texto aqui, eu acho que, presidente, ele já, mais ou menos, revelou o clima de baderne, de bagunça e de provocação feita aqui, na quarta-feira. Mas eu avisei na terça-feira que aqui o mandato ainda prossegue, vereador Tony Lagoa. Temos duas sessões toda semana e várias ações políticas. Mas eu gostaria, presidente, também, de fazer aqui um adendo e de retirar aqui, vereadores, se vocês me permitem, a pessoa do prefeito, que parece que tem dois comportamentos aqui na cidade. Eu vejo da parte dele um esforço de tentar aqui trabalhar em harmonia com essa casa. Já o encontrei por diversas vezes na cidade, em ambientes sociais, em festa no Aramaçã. Se dirige a gente de uma forma muito respeitosa. Prefeito, então se exclua dessa nossa revolta aqui. Mas o que a sua bancada fez aqui na terça-feira passada, ou o senhor toma conta, ou o senhor toma conta, o senhor é o chefe. Ou o senhor toma conta, ou isso aqui vai virar, talvez, o que muitos queiram, né? A divisão de classes, o ódio sendo pregado aqui no território. Parece que estão conseguindo isso. Mas Deus é maior e não vai permitir. O país não é de vocês. As autarquias não são de vocês. Funcionários públicos não deveriam estar aqui. A maneira que vocês fizeram aqui foi um ato de covardia. Covardia, venham agora um a um aqui, que nós vamos, dentro do tempo parlamentar, discutir, nesse silêncio que me cabe aqui, e nesse respeito que me cabe aqui, como coube a vocês, um por um, da bancada do governo, na terça-feira passada. Os vereadores aqui, sendo de oposição ou não, mas que talvez não concordassem com aquilo, em silêncio, como os senhores estão agora, ouviram atentamente cada fala. E eu repito, algumas delas até mereceram o nosso aplauso. Porque nós não temos aqui, presidente, dificuldade nenhuma em apontar os acertos de qualquer governo. Não faço parte do PSDB, não faço parte do PT, jamais. Acho que aí já dá para colocar um carimbo aí, uma tatuagem dentro disso. Não tenho dificuldade nenhuma para dizer assim, olha, o presidente Lula acertou em muitas coisas. A presidente Dilma começou um primeiro mandato parecendo que ia fazer uma faxina. Eu fiquei feliz ali, que ela começou fazendo uma faxina ética, uma faxina moral no governo dela, mas depois não aguentou. A pressão orgânica partidária é muito grande. E ela, a gente sabe, não teria condição de se eleger vereadora lá na sua cidade natal, Curitiba. Cidade natal não, cidade onde ela residia. Então ela deve tudo isso a um partido que a colocou na presidência. Então ela não foi capaz de sustentar a batuta. E aí teve que ceder, e eu já encerro. A gente vai ter muito mais participações aqui. Mas de qualquer maneira, depois ainda tive o desprazer, vereador Eduardo Leite, de ler no diário do Grande ABC, o senhor dizendo ali, o senhor dizendo que eu inflamei aqui, que eu inflamei o auditório. Eu disse que o auditório não merecia o meu respeito. Depois de ouvir palavrões da ordem de gente ali sentado, dos milicianos que vocês trouxeram aqui, chupa Bahia, chupa Ailton Lima, como vocês já fizeram isso em outras ocasiões. São covardes, não trazem a coragem de vir falar pessoalmente aqui nessa tribuna, e fazem uso dessa tática covarde de contratar alguém para fazê-lo. Uma outra coisa é que parece que depois houve um pula-pula e uma certa dança aqui. Essa dança, e eu já encerro, vereador? Essa dança me parece com a dança lá no Congresso, a dança da propina daquela deputada lá, Anja Guadagnin. Parece que tinha vereador aqui pulando também. deve ser comemorando a grande derrota do seu marido, candidato a deputado federal. Mas a tarde continua e nós teremos outros embates aqui. Muito obrigado. Neste momento estamos organizando uma missão empresarial para Cuba. Nós financiamos por meio do BNDES, nesta primeira etapa, 802 milhões de dólares em bens e cerrões. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.